O grande diferencial no processo de filmagem dessa série foi a distância. Eu gravei de Brasília. Interior de Minas Gerais. São Paulo. E até na Bahia. O mais desafiador desse processo é o jogo, é o outro que não tem. E a gente começou a trabalhar 100% com a nossa imaginação e com a nossa criatividade. Gravar nessa quarentena a distância foi algo extremamente inovador. Isso ajudou a gente a ser um pouco mais atento, um pouco mais minucioso a detalhes, a coisas assim. Acabou sendo um pouco difícil, porque a gente sempre depende de uma equipe. E aqui eu não tinha ninguém. A gente teve que roteirizar, pensar em cada detalhe. A minha casa aparece com a sua, qual vai ser o ângulo que a gente vai estar para parecer incrível. A pandemia mudou a rotina das pessoas todas. Então quem me gravou durante todo o meu episódio foi esse tripé que está segurando o meu celular para falar com vocês agora. Foi muito bom também trabalhar com a minha família, a minha família entrar um pouquinho no meu mundo. Eu nunca me imaginei nessa área de audiovisual, estar por dentro da produção de uma série de outro mundo. E quando eu fiz essa cena, aí eu vi que a gente grava e a gente se diverte muito. E toda vez eu pedia para mim, dindia, 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 quem vai gravar essa cena, eu estou muito ansiosa, muito ansiosa mesmo. E a gente fez com muito amor e muito carinho para vocês.